Fala aí galerinha, beleza? Aqui é o Grubb do Epic Gamers Group com mais um gameplay pra vocês jogando esse jogo lindo Que mano, adoro jogar, cara, só que não, né? Unto Down, quinto gameplay aí da série, né? Lembrando que a gente vai terminar aí o detonado dele Eu conto com a ajuda de vocês pra curtir, favoritar, comentar e compartilhar com a galera, né? Pra nos ajudar aí na divulgação do canal e vamos continuar aqui na parte 5, né? Se você ainda, a primeira vez que você viu esse vídeo, cara, vamos curtir, já... Vixi, Maria, já tô no cagaço já, cara Vamos se inscrever aí no canal e compartilhar com a galera aí, né galera? Vamos lá, véi É, nossa mesmo, véi Mano Magoio sinistro, eu não tô enxergando porra nenhuma, cara Vou achar algum totem de morte aqui, véi Aqui já não dá pra passar, beleza? Vou ter que descer, né? Eu devo estar lá em cima Subir Não, tô voltando pro quarto, é isso? Ai, cuzão Nossa, até o suspirinho dela já me deixa no cagaço já, véi Sei lá, eu acho que vai... Qualquer coisa que você vai abrir vai pular um palhaço, vai fazer um barulho, tá ligado? Alguma merda vai acontecer, porque esse jogo aqui é do satanás, véi Ele que desenvolveu essa porra Beleza, né? Então tá Eu tenho mania de investigar tudo, né? Geralmente... Ó, tem algum bagulho ali embaixo, não tem não? Tem Olha só, isso tudo é só sobre o Mike Eita Beleza, né? Teste de compatibilidade é foda, né, mano? Parece aqueles horóscopos da Capricho, né? Aquelas revistas de mulherzinha, mano Ah, essa aqui eu já tinha visto já, caralho Tem que descer, eu acho, né? Opa Mas tem pista, hein, véi Eita E pior que nem tudo eu tô olhando atrás, né, véi Algumas coisas eu tô deixando de virar o bagulho Eu nem li, mas beleza, quer Aliás, aquele bagulho ali eu acho que eu não olhei atrás Opa, peraí, foi mal É lógico que eu não olhei atrás É um bailarim, né, caralho Bora, mina, bora lá É Sam o nome dela, eu acho Mano, é sinistro esse... Nossa, mano, nem falo nada, cara Aqui já não dava pra ir, né? Então vamos voltar pra lá Beleza, né, porta Tá muito escuro, acho que eu vou ter que mudar alguma coisa aí, cara Se tem alguma coisa aqui, não, não tem nada Vamos lá onde, mano? Seus loucão O bagulho brilhou aqui, hein É outra porta Tá trancada Não tá, né? Nem queria ir lá mesmo Você é louco, mano Será que tem como mudar o brilho aqui, véi? Melhorar aqui Porque tá osso, né, galera? Não que eu tenha medo, né, mas Embaçado, mano Esse cara é aqui, vamos lá Mano, tabuleiro I já não, véi Não mexe com essas porra, véi É, é, é divertido, né? É só de brincadeira, cara Não funciona Nada a ver, irmão A gente fazia isso o tempo todo Eu e... Aí, Josh Não ter água quente é meio complicado, não acha? É Então, só precisa ligar o aquecedor É lá no porão Eu quero que vocês... Eu gosto de tomar banho de água fria, cara Esse Chris é meio bestão também, mano É legalzinho até Acho que sim Boa Vocês não vão se arrepender Pronta pra um passeio? Pronta pra um passeio, cara Lógico que não, né, véi Só uma mula mesmo, né? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Opa, tem alguma coisa ali? É isso? Brilhou ali, mano Olha a porta pra sair Fechado E... Fechado também Graças a Deus Vamos lá com o Chris agora É o Chris? Não, é o Josh, carai Tanto nome, véi Opa Eu vi um bagulho brilhando ali? Não, não vi não Tô vendo demais, véi Tá foda Ah, Josh Não foda minha vida, cara Tive até pesadelo ontem, véi Viu que eu dei uma missão conjunta pro Chris e pra Ashley? Acho que eles estão precisando de um tempo sozinhos Eles são uma graça É só mesmo Ah, graças a Deus Olha só Eles precisavam de tipo Algo pra se unirem, tá ligado? Um tipo de situação traumática Pra se jogarem nos braços um do outro Nesse ritmo de parar na mala geriátrica Antes do Chris tomar uma atitude Mano, porão, véi Ih, quer pegar Eu só queria dizer que O quê? Foi muito importante pra mim todo mundo voltar aqui este ano E você sabe que Você veio, Sam Não, é esquisito estar de volta, véi Vou ser sincera É Estranho voltar aqui Mas Eu acho que vai ajudar a gente a esquecer de tudo Não preciso nem dizer que na vida real eu nem iria lá, né? Nem da primeira vez, né, véi? Imagina que eu vou pro lugar desse aí Eu só quero que a gente se divirta, sacou? Cuidado com o degrau Acho que eu consigo descer uma escada velha Uhum Mano, e o susto? Cadê? Mano, atenção, atenção Cadê você, Josh? Ai, mano Desculpa por te arrastar pras profundezas Ai, me arruma água quente Eu fico super ótima Quer dizer Eu não queria que você viesse aqui sozinha Sacou? Ha-ha É assustador Eu queria que esse cara quer me pegar, viu, véi Quer dizer que é pegação, né? Eu não queria que você viesse aqui sozinha Ah, né, véi Eita Ah, é Sério Ai, cara Melhor deixar isso pra depois, né? Não queria acontecer as merda logo, né, véi? Eita, mudei a história Aqui, pode segurar pra mim? Mano Ha-ha Segurar pra mim Ha-ha Sabadeu Mano 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 Deixa a luz aqui pra eu ver o que eu tô fazendo Ai, caralho Sem se mexer Ih, caralho Me mexi Ah, não consigo Tô tremendo Vai, caralho Muito boa Ai, que porra, mano Quase morri Perdendo a respiração aqui, mano Prendendo Tem que segurar o controle, tá ligado? Parece meio complicado Não, na verdade é bem simples Tá Aí, roubo Água feita Só que não Ai, droga Tá tudo bem Só Tenta de novo O que é que ele tinha O que é que ele tinha que fazer mesmo, mano? Ué, aperte sua porra Aí, é isso que era isso Mano, passou o bagulho ali High five, véi Se eu não tivesse pra dar triângulo O que eu ia fazer? Vou escorregar e Catar ele e dar um Um beijão Ai, véio Ai, véio Pode ser um monte de coisas E Nenhuma delas é legal Só tô bancando O Josh com você Mano O pior é que Na vida real Eu farei isso, cara Ai, meu Deus No lugar desse, né? Não se mexa O que foi? Pra quem é em casa Com lousa e tal Tá, tá Josh É sério Tem alguma coisa ali Peguei Tá bom, tá bom Ponto pra você 30 a 0 30 a 0, carai Quando ganhou o primeiro ponto? Não começa com 30? Não, 15 Beleza, né? Mano Os dois tão com cara de cagaço, véio Tá vindo aqui E o som tá alto Eu vou verificar Você é louco, véio Mas eu acho que a gente Deveria verificar, véio Ele pode estar vindo matar a gente Caralho Se eu fosse você Não ia querer ser o responsável Em botar fogo aqui Mano, ó um rato ali Tem um rato ali, ó O que você tá deixando aí na frente, ô vagabundo? Ó, filho da puta Nossa, velho Ai, mano Ah, vai se foder, caralho Fala sério Por que essas portas estão trancadas? Pra gente estranha Não entrar Ei O que? Tchuu Nossa, velho Eu quero você morto, filho da puta Foi boa Muito boa Mas Por que você fez isso? Quero os dois mortos, cara Mortos São cuzão Vocês dois, cara Você tava junto, nessa? Não, mas bem que eu queria Foi muito bom É, só vir na sua cara, sua filha das puta Eu vou te impedir Que a sua brincadeirinha besta Pode ter tido algum tipo de graça Ah, comediante master Eu não disse Nada É, quem vai ver o vídeo Vai achar graça, né? Puta merda Você se assustou Admit Não assustei, não Qual é? Você se mijou Me borrei, cara Não me mijei Pelo amor de Deus O que você tá vestindo? Descobri Minha verdadeira vocação Por favor Ó, Virgão Pode meter, hein, mano Tudo bem Pelo menos você achou Treco Mano Quero brincar com essa porra, não, velho Quer saber Quer saber, não Eu já tomei susto demais Por uma noite, ok? Exatamente, cara Eu tenho banho quente Na minha bola de cristal Tá bom? Dermita-se Mano, eu devia ter assistido Minha mina jogando essa porra inteira, cara Lá vem esse viado, cara Pô, teve um cara Um camarada meu aí Que disse pra ele Minta pra ele, tá ligado? Que ele vai matar Todos que você gosta Quero entender o que sente Em relação às pessoas Que temem o isolamento A solidão Você compartilha Desse medo? Não, cara Eu até gosto de ficar sozinho, velho Várias vezes, mano Não é que eu gosto de ficar sozinho Várias vezes Eu gosto de ficar jogando Sem me preocupar com nada, né, velho Sinto simpatia Eu desprezo O que ele falou O que ele falou, não, mano Sinto simpatia Entendo Bem, Mike tem medo do isolamento Sente pena dele Não De fato Isso fica evidente Pelas escolhas que fez É? Eita, cara de louco Ai, caralho Se eu gosto do Mike Eu tenho que falar que eu não gosto E nos outros O que diria que é mais importante Em uma pessoa Lealdade Ou honestidade Puta, eu valorizo A honestidade, cara Então Diria a verdade Mesmo que isso Trouxesse a desgraça A um amigo E que tal Honestidade E caridade Oh, eu valorizo A caridade, cara Eu faço Quando eu posso, cara Que pessoa Generosa E caridosa Que bom Nossa, velho Vou até contar Uma história De caridade Bacana Aqui pra vocês, cara Tava voltando Do trampo, né Eu tava com a fome Do demônio, mano Aí eu vi uma mendiguinha Assim, sentada No chão Oh, caralho Ah, anteriormente Vai lá Deixa eu Passar aqui Aliás, acho que eu vou falar, cara Ou não É, vou deixar Deixa eu ficar quieto Se eu lembrar Eu conto a história Da mendiga Eu sei que seria Muito importante Pra Hannah e Beth Que ainda estivéssemos juntos Pensando nelas Olha só Alguém tá bem, amiga Bah Efeito borboleta Desculpa Você disse alguma coisa? Ah Não me ouviu? Tava ocupada Sendo vadia? Para Mike Por que não vai ver Tava ocupada Sendo vadia É foda, né Cara É É, legal Vou usar isso Quando eu discutir Com alguma vadia Aqui está o seu ingresso Para o mundo dos espíritos Mas cuidado com esse tal de Josh É um conspirado Voltou aqui, né Se é assim que você quer Jess? O meu réu E sumiu Então, aqui diz Para se comunicar com o mundo espiritual Você precisa liberar sua mente De todas as preconcepções Esquecer todas as inibições E entregar-se a vontade de outra E sublimando todos os seus desejos Em nome dos caprichos do mestre espiritual Que sou eu Não diz isso aí E todos os presentes Devem remover seus trajes A meu critério Cris, para Isso é sério Não vou jogar essa porra não, cara Vou parar e depois eu continuo No próximo episódio, hein, galera Puta, eu vou ter que jogar, eu acho, cara Atrevido o caralho, velho Não, na verdade, galera Vou voltar daqui dessa parte Só vou contar a história da mendiga lá, cara Bom, só voltando lá A história da mendiga Eu estava voltando lá do trampo lá, né, meu Aí eu não tinha comido, né Aí eu passei no mercado E vi a mendiguinha lá, né Falei, mano Eu vou comprar um caixa de banana pra mim E um pouco de banana pra mendiguinha, né Aí comprei um caixa de banana Coloquei um refrigerante na mochila E saí fora, né E dei pra mendiga lá Me diga, ah, obrigado, moço Você não adivinhou, né Minha fruta predileta, né Você não teria como comprar um refrigerante pra mim Aí eu dei risada Aí eu falei, ah, meu Acabei de sair do mercado, né Não tenho e tal, não sei o que Aí ela falou, não Mas tem um bar ali na frente Tem um outro mercado ali Se quiser eu acompanho você, né Eu falei, mano Você ganhou um caixa de banana Cara Tipo, cara Eu tô ajudando de coração, né Não quero o braço inteiro, né Tipo, aquele esquema, né Você dá a mão, que é o pé, que é o braço Então eu gosto de fazer caridade, cara Quando eu posso, né Eu gosto sempre de ajudar as pessoas Eu sou aquele cara Tipo, se eu vejo uma veinha atravessando a rua Com a sacolinha Eu pego Ajuda e tal Não pra eu ir pro céu, entendeu Porque me faz bem isso Então é bom você fazer caridade Se faz bem Não por obrigação, né Eu nem devia estar falando isso, né Muita droga na cabeça Sei lá Então é isso aí, galera Próximo vídeo aqui A gente vai começar dessa parte Aqui Vamos no tabuleiro Ouija Espero que vocês estejam Estejam gostando aí do detonado, né Não esqueça de curtir a nossa página no Facebook Nos seguir na stream Dar um follow no Twitter E também compartilhar E comentar aí, né Pra também nos ajudar Então é isso aí, galera Um abraço e falou Um abraço e falou Um abraço e falou